No último dia 10, a Secretaria de Estado de Saúde deu início à retomada de obras dos hospitais regionais, entre eles o de Teoflotone e o de Governador Valadares. Com assinatura, a pasta dá continuidade ao projeto de ampliação de leitos hospitalares para desafogar os grandes centros e melhorar a rede de assistência no interior. O secretário Fábio Baquerete vai falar sobre esse assunto. Foi ele para falar aí, Jarão? Teoflotone já iniciou em outubro do ano passado, outubro de 2022, a sua obra e lá serão mais de 400 leitos para uma região que tem um vazio muito grande. Este hospital vai mudar completamente a rede daquela região que sofre há anos sem leitos de UTI, sem leitos para oncologia, sem leitos para trauma. Esse vai ser o maior hospital do interior do estado de Minas, que é 100% SUS. Mas nós temos ainda Valadares, que deve começar a obra logo, Conselheiro Lafayette, Sete Lagoas e Juiz de Fora. Os recursos estão garantidos para essa obra. São mais de 900 milhões para cinco desses, além de governador Valadares, que fazem parte do acordo de pactuação do desastre de Brumadinho e de Mariana. Eu vou comemorar quando estiver tudo pronto. Eu já falei sobre isso aqui, né? Na hora que retomar e tiver tudo já na fase final, aí eu quero comemorar, né? Porque são dois equipamentos que vão ajudar demais a nossa região aqui. O Hospital Regional de Itelflotone e o nosso de Governador Valadares, que vai desafogar, né? Os dois vão desafogar esse fluxo, essa demanda reprimida que tem na saúde, né? É.